E o Esquivel também? Esquivel, vem cá, juntinho aqui. Abre um pouquinho aqui. Aí, vamos abrir. Boa noite. Bom, estivemos na visita das quintas com o presidente Lula. Obviamente que o Esquivel e o Celso vieram trazer a solidariedade e estabelecer os passos para que nós continuemos na defesa, inclusive nos fóruns internacionais, da inocência e da liberdade do presidente Lula. O Celso vai poder expor... Já falei. Ah, já falou? Já falei. Mas o Lula estava muito indignado com essa vinda de um representante do governo americano para o Brasil. Mostrou muita contrariedade com o secretário de Defesa, que veio ditar regras para o nosso Itamaraty, como se nós fôssemos ali, pau-mandado dos Estados Unidos, no que diz respeito às relações internacionais. Mas isso diz muito do momento que nós estamos vivendo. Um governo completamente subalterno aos interesses americanos, sem nenhuma autonomia para definir a pauta brasileira. O que interessa aos brasileiros, do ponto de vista da integração regional, do ponto de vista dos BRICS e tudo mais. e tratamos, sobretudo, do ato de ontem. No meu caso, especificamente, eu vim trazer para ele todos os passos jurídicos que estão sendo dados para garantir a sua candidatura. Então, ontem, começamos com o registro, que já recebeu uma resposta da Procuradoria. Mas nós estamos confiantes de que toda a ação que está sendo movida, junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, esse conjunto de ações visam justamente da sustentabilidade jurídica para a candidatura do nosso presidente. Sempre lembrando que o que nós estamos defendendo é a soberania popular, que é o direito do povo escolher o seu presidente. Sendo o Lula o que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, inclusive com vitória, em algumas delas, no primeiro turno. Então, nós estamos aqui defendendo, na verdade, o direito do povo brasileiro a escolher o seu mandatário maior. E acho que não resta dúvidas de quem o povo brasileiro já escolheu. Então, nós não vamos sossegar, nós não vamos descansar, nós não vamos baixar a guarda enquanto nós não realizarmos esse sonho dos brasileiros de reconduzir o nosso presidente ao Palácio do Planalto. E, obviamente, que sempre ele nos faz, nos lembra de trazer aqui o seu abraço, o seu agradecimento por toda a energia que ele recebe desse acampamento, que é uma coisa que, para ele, alimenta muito a alma. Está bem? Obrigado. Você vê ele com mais frequência, mas nós não. O que impressionou muito a mim, o Esquivel, nós estávamos comentando, é que o presidente, ele não tem nenhum sinal de depressão. Revolta, sim. Mas é revolta de quem está acompanhando toda a realidade das coisas que estão acontecendo, como essa, isso que você acabou de mencionar, da visita do secretário de Defesa, que eu mencionei aqui antes também. Então, e também, com relação a outros assuntos que nós já mencionamos. mas o que eu digo é forte de quem está presente, acompanhando e na luta. Ele está preso, mas está na luta. Nenhum sinal de abatimento. Isso. Nenhum sinal de abatimento. O contrário. Uma disposição muito grande de ajudar o Brasil a sair dessa crise. Gente, boa noite. Eu vou lá para São Paulo assistir o debate do Marinho. Está bem? Eu só queria, filho, vocês três tirassem uma foto aqui da presença de vocês aqui. Nós queremos agradecer a presença do Fernando Alvaro. Aí está ótimo. Meu nome é Celso aqui. E aí só vamos esperar a foto e já retomou. Cinquentinha. Pode ir com a mão assim, Esquivel. Aí, ó. Aí, esse peixe. Ele é mais revolucionário. A gente está aqui no Lula Livre. Ele tem que fazer o dinheiro para eu botar o fundo seco. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui em cima. Mas tem que entrar também o Lula. Aê! Boa noite. Boa noite. Graças. Tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal.